Apesar do seu grande Noel Rosa, gostava de beber nessa fonte. Falei um pouco demais, mas me perdoe. É a grande verdade. Vamos nós? Vamos, João! Abre! Pode cantar. Dá bem carinho, se quiseres a necessitar. Para cuidar da felicidade. Eu não posso ter que parar. Se for a saiba que você tem, que é o meu coração. Eu fico a ordem, é a terra do meu coração. Esse romance, ele tem que ser a parte do meu lado. Pode cantar pelo amor, tudo o que quiseres. Tudo o que quiseres, te darei o amor. Tem que ser o meu amor. Só se não faz, mas te darei o amor, já. A gente ama verdadeiramente uma vez. Outras são puras fantasias. Eu não posso ter que teres, mas toda a história de linguagem. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Eu não posso ter que ser a parte do meu coração. Não vai embora, descegue o tempo melhorar Até a volta da natureza dá pedido pra você vibrar Até a volta da natureza dá pedido pra você vibrar Até a volta da natureza dá pedido pra você vibrar Até a volta da natureza dá pedido pra você vibrar Est seperti que a natureza traga para você vibrar Música Música